Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a função positivo, que como o nome já sugere, ela testa se um valor é maior que zero. Então, pessoal, como que ela funciona? Basicamente, a positivo ou ela recebe um valor por parâmetro, ou se ela não receber nada, ela pega o valor digitado em memória, através da readvar. Então, eu estou digitando um campo, eu poderia colocar isso aqui na validação do campo. Nesse cenário aqui, então, eu estou passando o valor para ela. Então, nesse primeiro caso, eu estou passando menos 5. E nesse segundo caso, 60. Se o valor for positivo, ela vai me retornar true, e aí eu vou mostrar a mensagem. Do contrário, ela vai me retornar false, e mostrar automaticamente um help com a mensagem de erro. Então, nesse caso aqui, ela vai mostrar o help, e nesse caso aqui, ela vai mostrar a mensagem que o valor é positivo. Então, vamos executar aqui o exemplo. Então, do menos 5, a quantidade de texto não pode ser negativa, entra com o valor positivo. Já o segundo caso, que nós colocamos aqui como 60, aqui ele mostrou o valor é positivo. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.